Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui todos ansiosos com essa história do coronavírus e eu estou em casa, tranquila, já fiz o que eu tinha que fazer, tomei minhas precauções, já lavei minha mão várias vezes. Eu acho que esse momento é o momento de a gente se unir e dividir as coisas que conhece com os amigos e relaxar, porque estamos em casa, todo mundo preso em casa, não temos muito o que fazer. Hoje eu acordei com vontade de comer tapioca e como eu tenho que ficar em casa por causa desse coronavírus, eu resolvi então, eu fiz a minha tapioca, ficou uma delícia e aí eu resolvi mostrar como é que eu faço essa tapioca, nada especial, todo mundo pode ver vários vídeos aí na internet, mas esse é o meu vídeo, essa é a minha forma de fazer, ficou uma delícia. Se você gostar, você pode fazer, aproveitar que todo mundo está correndo atrás de pão, de leite, etc., no supermercado, por causa desse coronavírus e ninguém pensa na tapioca. A tapioca, ela foi muito usada em Pernambuco, em Olímpia, pelos portugueses e quando colonizaram o Brasil, eles perceberam que a tapioca, ela podia ser usada de várias formas, né? E aí começaram a ser feitos os crepes de tapioca. Esse crepe que eu estou fazendo aqui hoje, ele é doce, é de banana que eu estou fazendo, tá? E vai leite condensado e vai Nutella, que eu estou usando é um chocolate, Nutella e vai o coco ralado, tá? Então vamos lá, facinho de fazer e eu vou mostrar para vocês step by step como é que faz isso, falou? Então tá, começando aqui, nós já temos separado algumas coisas que são necessárias para a gente fazer o crepe, tá? Esse plastiquinho aqui que eu vou usar, ele vai ser colocado dentro dele a pi, no caso o leite moça e a Nutella. Por quê? Se você não tem essa seringa que eu uso para fazer a decoração ou para usar, se você não quiser usar a colher, a colher, quando você usa a colher com leite moça ou com a Nutella, você perde muito do ingrediente, demora muito para você tirar o ingrediente para colocar na tapioca e a tapioca ela é tão maciazinha, né? Então você não quer estragar, não quer abrir ela para colocando esses ingredientes. Então quando você coloca na seringa, ela fica mais prático de você espalhar ela na tapioca. Se você não tem a seringa, você pode usar o saquinho plástico, sela ele direitinho em cima, dobra, coloca o leite moça, né? Primeiro, ou se você quiser, pode colocar até junto e faz um buraquinho aqui e daí você espalha na tapioca, tá? Então o que eu já tenho separado aqui no momento é a banana que eu já cortei um pedaço, o coco ralado, tá? Eu comprei em saquinho, certo? A tapioca. A tapioca, para esse tamanho de tapioca que eu estou fazendo, eu já percebi que dois terços de um copo é suficiente para você espalhar dentro da panela e ela ficar o suficiente, não fica nem extra, nem fica pouco. Se ficar muito pouco, ela vai quebrando, tá? Então é melhor que você tenha uma quantidade certinha para você espalhar em cima com a peneira e automaticamente ela já vai acertando. Se por acaso você perceber que na hora de que está esquentando a panela, ela começa a quebrar, você pega a peneira e vai cobrindo com o resto, um pouquinho mais para ela fechar, tá? Aqui eu já separei o leite moça que eu vou usar, a Nutella e o açúcar confeccionado para decoração, tá bom? Então vamos lá começar a fazer? Eu coloquei aqui, vou usar a panela maior, tá? E ela é, essa panela é mais rasa também, ela é mais fácil de fazer a tapioca do que a panela muito alta. Deixei ela esquentando um pouquinho aqui, não muito, porque o que a gente não quer é o tempo que a gente está colocando a tapioca na frigideira, que ela não queime, né? Que ela não comece a esquentar muito a tapioca, a farinha, para ela não ficar uma goza muito dura, né? Então o importante, gente, é que coloque a tapioca aos poucos, né? Usando uma peneira. Então você vem aqui, você começa a distribuir a tapioca na frigideira. Você pode usar uma colher. A panela está muito quente, abaixar o fogo. Esse processo aqui é o mais demorado, né? Porque você tem que distribuir a tapioca todinha para a panela. E fazer com que ela tenha a quantidade nos cantinhos iguais, senão o que vai acontecer? Ela vai quebrar os cantinhos, ou seja, aqui a tapioca, eu estou vendo que ela está uma quantidade maior no meio, eu uso uma colher, uma pá, e vou distribuindo ela para os cantos também, porque tem bastante tapioca no meio, então ela pode ser distribuída, mas muito cuidado na hora da distribuição, tá? O que vai acontecer? Ela pode começar a quebrar, se você mexer muito nela, ela vai quebrando, porque ela já está esquentando. Então, ou seja, está aí, ela não vai ficar certinha, mas ela vai estar ok. Posso colocar mais um pouquinho de farinha, se for necessário. Nesse caso aqui eu vou distribuir diretamente nos cantinhos aqui, para não perder tempo, eu sei que é o que está faltando, né? Ó, os cantinhos aqui. Isso é que se você quiser que ela fique grande, né? Ela não tem que ser, estar necessariamente redonda. É importante ela ter a consistência, para ela não quebrar na hora, né? Que você for virar ela, eu viro, né? Estou cozinhando dos dois lados. E dou uma... Ó, ela está quase boa já, só está precisando esquentar agora, né? Aquecer. Cozinhar um pouquinho do outro lado. E aí, quanto isso, a gente vai preparando aqui o ingrediente, que já está tudo pontinho, cortadinho aqui, a banana. Então, eu coloco aqui, na verdade, a banana vem depois de tudo, né? Eu coloco primeiro... Vou baixar o fogo aqui, para ela ir esquentando, ela está quase boa. E vou mostrando para vocês aqui, como é que é a situação. Então, ou você pode colocar diretamente lá, ou você pode usar o saquinho, como eu te disse, cortando um buraquinho aqui, e aí você junta ela e faz uma decoração. Se você quiser, eu posso fazer isso daí, tá? Veja bem aqui. Vou tirando todinho aqui. Enquanto isso, você fica de olho na tapioca, para não esquentar muito. Ok? Vai. Ok. E aqui, por que é bom? Porque daí você, dentro do saquinho, você usa todinho esse... Esse leite moço aqui, né? A gente vai colocar aqui agora, não deixa ela dentro, porque senão ele não fecha. Deixa ele mais ou menos assim. Eu estou usando o saquinho, gente, porque essa... a seringa, muita gente não tem. Então, é muito prático deixar o saquinho, ó, dessa forma assim, tá? Você pode usar o saquinho só para decorar, se você quiser, tá bom? Você pode colocar diretamente ali, depois que você virar, e deixar o saquinho apenas para decoração, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Bom, pessoal, vamos ver como é que está aqui. Eu uso essa... Essa... pra saber, né, eu uso essa... ó... Ela tá... já tá pronta para virar. Vamos... eu não dou continuidade com aquela, eu uso uma maior, uma espátula maior, e aí eu consigo... Eu já viro ela inteira, tá vendo? Ok? Pronto, tá virado. Ela ficou pequenininha, mas, obviamente, quanto mais tapioca você colocar, maior ela vai ficar. Então, pronto, agora, com ela já cozida de um lado, eu abaixo o fogo e vou colocando os ingredientes. Primeiro, eu vou colocar a leite louça. Espalho ela aqui. Tem que lembrar, gente, que quanto mais tempo você demorar para tirar ela da frigideira, mais ela vai cozinhar. Então, normalmente, tá? Eu deixo tudo pronto e só vou colocando os ingredientes no final. Quando já estiver pronto para tirar da panela. Nesse caso aqui, ele já está para tirar da panela. Como esse é um crepe doce, não precisa ficar cozinhando, não precisa ficar muito tempo esquentando. Então, o que eu vou fazer, imediatamente, eu já vou preparar ele para tirar da panela, tá? Já vou colocar o coco ralado, aqui, e a banana. Então, o crepe já vai ser retirado da panela, para vocês verem aqui como é que ficou. Para vocês verem como é que ficou aqui agora, eu vou tirar ela da panela, aqui, e vou terminar de fazer a decoração no prato. Porque o que eu não quero é justamente que ela fique muito dura. Vou apagar o fogo e vou fazer, então, a decoração. Bom, então tá, pessoal, aqui está a tapioca, o crepe de tapioca. Você não precisa colocar esse recheio no meio, você pode colocar do lado e depois apenas fechar. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ele inteiro e eu, normalmente, faço ele dobradinho, assim, duas partes, tá? Não apenas uma parte. Então, eu fiz daquela forma, porque eu gosto de enrolar o crepe. Dessa forma, olha, ela está bem molinha do jeito que eu gosto, tá? Então, o que acontece? Aqui, nós temos o leite condensado, né? Como eu tinha falado antes, e vou fazer aqui o corte na pontinha dele. E vou fazendo, assim, a decoração, como eu tinha mencionado antes, né? Aqui, você vai colocando, assim, e usando agora o Nutella com uma decoração mais expressiva em cima, né? E a gente vai dar uma limpadinha no prato, vai ficar bonito, tirando o excesso de tapioca. E aí, a gente faz a decoração no prato, também. Usando o máximo que você quiser, você pode usar tudo, toda o leite roça, né? Aí, eu vou usar mais força aqui, pra sair aqui o chocolate, que tá meio, demorou muito pra usar. E ele já, como, praticamente ficou... Mas a ideia é essa. A decoração fica à vontade, pra que você faça o que você quiser. É isso daí. Tá bom? Bom, o coco pode ser jogado em cima, também, né? Tanto como o confeccionei, o tipo, o açúcar de confeccionado. E assim, pan, dan, dan. Aqui, pessoal, ficou então pronto o nosso crepe de tapioca com banana, coco ralado, leite moça e Nutella. E é rapidinho, uma excelente opção pra café da manhã. Tira o pão, sabe? Faz uma tapioca, curta aí, aproveite essa oportunidade que você tá em casa agora, e faça uma coisa diferente, tapioca com o café da manhã, ou almoço ou janta, coloque coisa salgada, você vai adorar. Ficou uma delícia, gente. Tem certeza que ficou uma delícia? Porque eu já fiz ele várias vezes, agora eu vou comer isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e façam em casa, é bem prático. Ao invés de comer pão, tapioca, gente. Ó, a Aiko agradece, farinha de tapioca da Aiko. Vocês podem encontrar em qualquer supermercado brasileiro aqui em Nova York ou região. Estamos falando aqui de Nova York, um abração pra vocês e curta aí. Comara que goste. Tchau! A tapioca não ficou bom. Por que essa tapioca não ficou boa? Ai meu Deus do céu! Vou fazer outra. Muda, tira tudo. Tchau!